A Impacta Tecnologia, se você não conhece, é o maior centro de treinamento Microsoft Solution Provider. Quer saber mais? Impacta, Célio, quantas empresas já foram capacitadas por vocês? Em 10 anos, 11 mil empresas. E quantos profissionais nesses anos todos? 70 mil profissionais. É brincadeira? Existem dois grandes eventos que estão acontecendo aqui na PenaSoft que você não pode perder. Dá uma olhada, esse é o Fórum de Tecnologia da Impacta. São 48 palestras gratuitas que você não pode perder. Vem aqui participar com a tremenda capacitação e dá para ter uma boa ideia do que é Impacta e como trabalha, né, Célio? É, só treinamentos de altíssimo nível, pelo nome das empresas que nós treinamos, pelos profissionais que nós já formamos. Por toda a nossa linha de treinamento, são mais de 140 treinamentos em informática e telecomunicações. É muito nota 10. E vocês também estão tendo aqui 15 programas de certificação Impacta. Isso, e o programa Impacta Certified Specialist, que vai desde hardware, telecomunicações, cabling, desenvolvimento de sistemas... Estão todos sendo apresentados aqui também na PenaSoft. Venha visitar aqui, olha, Impacta Tecnologia, rua CID45, telefone 285-5566. Impacta Tecnologia, aproveite.